Um escritor que exibe com muito orgulho o seu primeiro livro. Os pensamentos de Ivan agora estão materializados e poderão ser lidos por todos. Eu estou com imensa alegria e gratidão a Deus, porque o dom da sabedoria vem de Deus Pai, Jesus Cristo e o Filho Santo de Deus. É uma honra e satisfação. O autor possui 60 anos e é esquizofrênico. Foi durante o tratamento que os especialistas perceberam a aptidão que ele tinha para a escrita. Surgiu então a ideia do livro. Então, nesse momento de escrita, ele realmente apresentava mais calmo, mais tranquilo. Então, a escrita para ele passou a fazer parte do projeto terapeuta com individual. Então, esse projeto terapeuta com individual, apesar das atividades serem muito voltadas para grupo, é visto olhar individualizado para cada paciente. Eu acho que a escrita, o pensamento em si, é espírito e alma, é um seguimento dado por Deus. É um interior vivido e aprendido. A vida é um aprendiz. É como a própria sociedade, a família, que é a base da sociedade. Nós, filhos de Deus, somos sementes. Além de sua importância literária, a obra também possui um grande valor na luta contra o preconceito. Resultados como esse emocionam pessoas como a Kelly, que já defende essa bandeira há muito tempo. Nós que acreditamos no paciente mental, é lógico que fica satisfeita, que fica emocionada, mostrar para a sociedade que é possível ele viver em sociedade sem nenhuma discriminação, sem nenhum preconceito. O lançamento oficial do livro será amanhã, às sete da noite, na Equilíbrio Clínica Dia. Todos estão convidados para a concretização do sonho de Ivan. Eu planejei a fazer um livro com o apoio do meu irmão Getúlio Pinto Sampaio. E, por sinal, com humildade, ele é aposentado, autor fiscal de trabalho, mas que ele escreveu quatro livros pela Nova em São Paulo e é também muito talentoso, mas é muito humilde, graças a Deus. Poeta, para, pensa e escreve, de preferência respira solos em uma janela aberta, ao lado para ver as nuvens, ao dia, trancas e azuis.